É só, Zé Madel, vamos embora, ele está festinho, oi. Zé Madel já tem ali uma equipa maravilha, já se ouve ali o meu amigo Gabriel, o meu amigo Delos, o Jaquilho Silva e o meu amigo Todd Jones, exatamente, aquele Todd Jones, aquele rato já está rosto, dá-me ser de enganado, portanto, vamos ter em prova a caixa agrícola José Luís Pereira Dias, vai, portanto, como houve a vossas voltas, são importantes aos animais, e o Zé Madel, como está todo, praticamente todos os dias com ele, e ele conhece também a sua voz, como diz o Zé Madel, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, dá-lá a boa-na-calde. Vamos embora, Fernando, portanto, vão ter ali, tentar dar ali a voltinha. Como vem, aquele batir com o pé da vara, conta muito, há muita gente procura, perguntam, ou a eles, quando tem um vizinho ao lado, vai ali o concecado diferente, pois vai, portanto, o que é que vai o concecado diferente? É ali o filho, chama-se o boi da guia, é o boi da guia que há sempre um inteligente no meio do set, é esse que vai sempre na frente, e quando sabem que os animais, estes, os que são esses planos, vão a um que vai, os outros vão todos atrás dele, portanto, é por isso que, geralmente, e neste caso, o Gabriel e também o seu Zé Dias, que eu vejo que ele está sempre, praticamente, na frente, é o boi que é escolhido para o boi da guia, ou seja, este parou, está aqui mesmo à nossa frente, que é ele, se ele andar para a frente, os outros vão todos atrás dele, por isso, é que é o boi da guia, e por isso é que tem um escadre diferente dos outros. que os outros vão, este é o boi da guia, e este é o boi da guia, e este é o boi da guia, muito obrigado por tratar. Vamos lá ver, este passe aí doメdo, vamos lá ver, isto tem que passar aí por dentro, isto tem que passar aí por dentro, isto tem que passar aí por dentro, Vai lá ver, vai lá ver, vai Toca pra frente, fecha Vai muito a ver Vamos lá Vamos lá Agora vai virar aqui também a este cavalete Depois, depois virá Todo vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa andar Maravilha Está em prova Está em prova, está já vindo O José Luiz Pedro Dias está na Terra de Marcos Os campinos estão o Samuel Samuel Dias, está o Zé Lopes Daqui a solitary foi com a Quétrica a concorrência. Estou a brincar, estou a brincar. Eu sei que o Gabriel e nós aqui são amigos desta casa, mas eu como já conheço toda a quantidade. Jalopes, Jalopes, porta-se bem no meio desta gente, está bem?